Se você já for gente fina, deixa seu like que me ajuda muito. Se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre terra plana, checa na descrição a playlist para saber tudo o que eu já falei sobre o assunto. Saiba que é muito complicado mesmo, todo mundo se espanta e isso é normal. Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal. Antes de falar sobre a volta do mundo da Antártida, do Amir Klink, temos que falar da primeira volta do mundo, também conhecida como a volta do mundo em 80 dias. Por onde foi esse percurso então? Começou ali em São Francisco, passou por Nova York, Londres, Canal de Suez, Rubai, Calcutá, Hong Kong, Iquiama, eu não sei se eu estou não sei certo, e voltou para São Francisco. Então tudo o que ele fez foi ir de norte a norte. Essa foi a volta do mundo, a primeira vez que se deu a volta no mundo. A volta do Amir Klink foi pela Antártida. Nela o Amir Klink teria circunavegado a Antártida. A gente vai ver mais para frente sobre informações nessas. Mas para entender qual teria sido o percurso, praticamente, ele teria sido do Brasil e passado por onde não tem continente, cerca ali dos 50 a 60 graus de latitude sul, ok? Esse teria sido o caminho dele. Agora vamos procurar no Google imagens de voltas do mundo. Eu ia contar com vocês, mas como vocês podem ver, são mais de 200 imagens, tá? Pode ir pausando aí, precisar para você mesmo ir contando. E aí você pode começar a mostrar mais resultados. E todos eles, todos eles, sem exceção, vão ser ou de leste para oeste, ou de oeste para leste, ok? Nenhum deles, a volta do mundo, vai ser de norte e sul. Então, é sempre dando a volta de leste para oeste, de oeste para leste. Nunca eles dão a volta pelas latitudes, ou seja, de norte a sul, de sul para norte novamente. Isso jamais acontece. Quando você procura sobre rotas assim na internet, o que você encontra é isso daqui. O que eles chamam de volta ao mundo, indo de norte a sul, é ir para a América, aí você vai para a América do Sul. Aí você vai para a Europa, aí você desce para a África. Aí você vai para o norte da Ásia, e desce para a Oceania. Isso é o que eles chamam de volta do mundo, do norte ao sul. E por que isso ocorre? Por que a gente nunca vê eles fazendo de norte ao sul, e de sul ao norte? É sempre de leste a oeste, e de continente a continente. Esse é o mapa da Terra Plana, para quem não está acostumado, tá? Primeiro, ele não é oficial, tá? Os continentes estão tudo errados, a posição aqui. É só para dar uma explicação básica. Então, esse seria o norte da Terra Plana, e toda a borda seria o sul. Então, por que a gente nunca vê voltas do norte e ao sul? Porque você não pode fazer isso na Terra Plana. Você chegaria de uma ponta a outra. Já na Terra Plana, se você ficar indo de continente ao continente, você vai ficar dando círculos. E não estaria dando a volta no mundo. E sim andando em círculo, achando que está dando a volta em um globo. Ok? Sendo que, na realidade, você só foi de continente a continente, e chamou isso de volta ao mundo. Na volta do mundo, como a gente viu, existem centenas e centenas de rotas diferentes, de pessoas diferentes que deram essa volta. Mas vamos falar sobre a circunnavegação do polar, tá? Algo que nunca tinha acontecido na história seria uma circunnavegação polar e solitária. E Amir Klink teria sido a primeira pessoa a dar essa volta. Por que essa volta nunca tinha sido feita antes? O continente antártico é extremamente perigoso. Nenhuma embarcação até então na história da humanidade tinha conseguido circunnavegar a Terra pela Antártida. Então, ali, apesar de centenas e centenas de rotas famosas pelas áreas do continente, ninguém se atreveu a ir solitariamente circunnavegar a Antártida, né? Então, a gente já tem um ponto aqui que circunnavegar o Polo Norte é muito fácil, tá? Só vai ter que atravessar um pouco de terra depois. Mas seria uma coisa extremamente fácil aviões atravessando ali o tempo todo, enquanto lá no Sul, por um acaso, é a coisa mais difícil que tem no mundo, né? Sendo que a inclinação, ela é a mesma em direção ao Sol, só depende da estação do ano, ok? Então, não deveria haver motivos físicos nenhum para isso acontecer na Terra. Agora, vamos entender um pouco mais como funcionou essa história de pescador. Eu vou chamar de história de pescador porque vocês vão ver que é uma viagem impossível o que ele fez. Então, uma epopeia muitas vezes tentada, porém nunca realizada até a ocasião. Então, qual que seria essa epopeia? Tentar circunnavegar a Antártida solitariamente. O capitão enfrentou um pouco de tudo. Dentro de 120 quilômetros, a gente vai analisar cada um desses pontos, tá? Um iceberg de 40 metros de altura e 400 metros de largura que por pouco não colidiu com a embarcação. Uma tempestade descontrolada que obrigou a ficar 50 horas acordada ao leme do Paraty. Então, peraí. 120 quilômetros de vento não era a tempestade descontrolada. A tempestade descontrolada era mais que 120 quilômetros por hora. Então, 120 quilômetros por hora era o básico, né? Mas após 88 dias exatos e 14 mil milhas náuticas, Amir terminará a viagem que daria origem ao livro Mar Sem Fim. Se você quiser mais saber sobre essa história de pescador do Amir Klink, cheque esse livro e vocês vão ver que está recheado de fantasias, né? Que só crianças acreditariam. No número 88, eu não vou falar muito aqui, eu vou deixar um link sobre esse número que eu já discuti aqui no canal e qual a relevância dele, né? Do 88 e da Sociedade Secreta. Eu vou falar só sobre esses dados. Essas são imagens da tempestade mais forte ocorrida no Japão nas últimas décadas. São ventos de 120 a 140 quilômetros. E essa nem foi a tempestade forte que o Amir Klink disse que enfrentou. Então, 120 quilômetros aí é só o básico. Segundo, o Iceberg ali de 40 metros e 400 metros de largura, né? Então, aqui que vocês estão vendo é o Titanic. O Titanic teria 53 metros de altura e um comprimento de 269 metros. O Iceberg que o Amir Klink viu, ele era quase o dobro do comprimento do Titanic e quase a mesma altura que o Titanic, né? Só que pensa no dobro do comprimento do Titanic. Tá? O dobro. Esse Iceberg que a gente está vendo aqui foi o que teoricamente afundou o navio e o mais resistente que a humanidade tinha visto até então, né? O topo desse Iceberg que afundou o Titanic, ele tinha 18 metros. O Amir Klink está falando de um Iceberg duas vezes maior. Pense nisso. Duas vezes maior do que esse daqui. Esse Iceberg, a profundidade dele tinha 126 metros. Então, você pega quatro vezes essa profundidade, vira de lado e põe quatro desses enfileirados e o Amir Klink desviou por um pouquinho de leves. Então, se você acha que esse Iceberg era grande coisa, imagina um Iceberg que não tem só o dobro de 18 metros de altura. Ele tem 400 fucking, desculpa o palavrão, metros de comprimento. Essa história é a pior história de pescador que eu vi na minha vida. Em terceiro, vamos analisar as imagens que o Amir Klink teria tirado dessa expedição solitária. Aqui a galeria de imagens. Amir Klink, se você estava em uma expedição solitária, como vocês podem ver aqui, quem é que está tirando a foto desse navio? Quem está tirando a foto de você aqui? Quem está tirando a foto de você aqui? Novamente, quem está tirando a foto desse navio? E você aqui no Leme? E essa foto aqui? Quem está tirando todas essas fotos de você se a expedição era solitária? E reparem, não tem muitas fotos dessa expedição, né? E a gente é obrigado a engolir que ele conseguiu dar uma volta, uma hipopéia única, ele não registrou em vídeo, ele só registrou essas imagens, né? ele provavelmente saiu do barco, dá pra ver ele aqui, tá no Leme? Dá pra ver aqui, aí talvez não seja pequenininho, mas ele está aqui no barco, aqui ele, ele está ali no barco, numa expedição solitária, aí ele nadou ali no gelo, nadou no gelo, nadou no gelo, pôs um tripé ali em cima de uma placa de gelo que estava passando, colocou um timer, foi nadando, 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 nadando de volta, subiu em cima do barco e tirou uma foto, depois nadou de novo pra ir lá buscar o tripé. E a gente tem que acreditar que ele conseguiu fazer essa façanha e esse é o registro que ele tem oficial, esse é o site oficial dele, tá? Então finalizando aqui, toda volta do mundo ela vai de continente em continente, como a gente viu nenhuma ocorre de norte a sul e de sul a norte, todas elas dão uma volta, um círculo na terra plana e jura que deram uma volta no mundo. E segundo, Amir Klink, ele conta uma história de pescador sobre a volta dele da Antártica, ele tira selfies impossíveis dessa exploração solitária, ele conta de icebergs tão colossais que são impossíveis de se imaginar, tão grandes e ele desvia por um triz, ele enfrenta ventos enormes, eles nem são a tempestade mais forte que ele enfrentou, ele teve que ficar 50 horas, ele conta toda uma história de pescador e exatos 88 dias ele completa a volta e o mundo inteiro tem que acreditar nisso, tá? Então, primeiro, confiem em você, chequem os dados e tirem suas conclusões. Até a próxima, tchau, tchau. 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 Tchau.